Vamos lá Vamos começar aqui, tudo bem técnico, bem profissional Tomar um banho antes Porque você tomar banho é seu, ó Ih, esse cacanô Agora vamos lá Se a gente pega essa hidrocor A bicho cacara E... A revista é bagulho, tipo índio, né A bichinha A foda tá me vendo aqui lá Ah, essa espuma na cara A bichadinha E... Outro beijinho Pegou perua Tô pagando, sem ganhar dinheiro Tô largando o bigode Ih, esqueci Fiquei sabendo aqui Se era paciente da maquiagem Hum Calma aí Calma aí que eu não vi o que ela pegou ali Ih, tá Para, vou passar esse negócio na cara aqui de novo Tá, vamos buzar minha roupa Hum 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 Ai, tá achando que tá arrasando Pintando a cara Calma aí Calma aí Calma aí Minha copa Olha cá Ele fica muito capo nesse negocio Claro Ih, né Háháháháhah Háháháháháhăah but Não é erguel My Not What parede não sabe o que faz pinta tira pinta e tira o negócio com a cara mais um pouquinho de rebote na cara vou consertar as perfeições aqui se eu clicasse a casa assim tá ruim até fogo irreconhecível mais um pouquinho de espuma espuma acho que é um segredo da maquiagem esponjinha esponjinha agora vamos pra tapoca tapoca é melhor a Adriana a pargonalista ela gosta com passo e passo o pó eu to sabendo ai que é pra congelar a maquiagem pra quando chegar lá no cremoso a cara não ficar na bruta dele não trova ele foca foca com a ilustre calma ai na passagem no ho no ho e e ela na pulita a pegar no calma ai vamos ver aqui E aí você passa o pó e... Parecendo... O Gráculo aqui É só o pó agora É o pó, é o pó Já saiu? Não saiu do pó Não tem, não tem Tá variando O narizinho Michael Jackson agora E agora a parte que eu falei Que vai varrer tudo o que fez Pra que que fez agora Tá lá Tanto trabalho pra passar aquela merda Agora vai varrer tudo Eu não tenho muito não Você fica passando muito tempo Isso O outro negócio Arrependeu que foi tirado Passa de novo Não é nada Agora eu contorno Agora eu contorno Eita Fazer o que não é Pagar a bochecha Ó Ó a marcha Como afinar a cara Olha Olha isso Olha isso Com a bochecha Com a bochecha Com a bochecha Sem a bochecha Sou eu assim sem você Eita Mostra Olha lá Ok Tá arrasando Tá arrasando Tá arrasando Vai passar batom Vai diminuir Vai diminuir a caixa de marquisa Que tem aqui Vai diminuir Vai diminuir a caixa de marquisa Vai diminuir a caixa de marquisa Vai diminuir Não, não, não Vamos pegar de um peixe Passa na mão Que é a caixa de marquisa 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 Passou o batom Não vi passar o batom Foi muito raro O batom passou batido Mais um pouquinho na barba Eita Maravilhosa Olha lá Olha lá Inreconhecível Ela tá mais levando não Calma Faz cara de paisagem Pra tudo que eu posso dar pra foto Pra tudo que eu posso dar pra foto Comprisca